Senhores, hoje um top 10 perfumes de nicho à base de café. Geralmente o café da perfumaria é muito usado em fragrâncias gourmand, com baunilha, âmbar e outros ingredientes que geralmente deixam as fragrâncias à base de café deliciosas. Hoje um top 10 perfumes de nicho à base de café. Vem comigo! Fala galera, bem-vindo ao canal O Apotecário, seu canal exclusivo de resenhas da perfumaria de nicho indie e alto luxo. Bar do Aki, hoje um top 10 perfumes de nicho à base de café. Fragrâncias geralmente deliciosas, gourmand, de fácil aceitação. E eu separei 10 fragrâncias que eu conheço, que não pode ficar de fora da sua coleção. E você sabe, se você quiser saber tudo sobre a perfumaria de nicho, aprender sobre a perfumaria de nicho, se inscreve no canal e se gostar do vídeo, deixe seu like. Também manda um convite lá no meu grupo, no grupo Tribunal Perfumado no Facebook. E me siga nas redes sociais, no Instagram, Facebook e aqui no YouTube. Todas essas fragrâncias de café, ou a base de café, você vai encontrar lá na Profumico. A Profumico é referência na perfumaria de nicho do Brasil e trabalha com todas as marcas da perfumaria de nicho. Todas essas fragrâncias estarão disponíveis lá na Profumico. Vou deixar o link na descrição do vídeo, inclusive número de contato via WhatsApp. Pensou em nicho, nicho só na Profumo. Profumo e cor, referência na perfumaria de nicho no Brasil, sem mais delongas. Décimo, duas fragrâncias, na décima posição. Coffee Break, Maison Magiella e Crimes de Paixões Inevitáveis. 4.160 terças-feiras. Coffee Break é uma fragrância de café, a base de café. Mas o protagonista é notas mais refrescantes, como a lavanda. Embora você vai pegar mais lavanda do que café, mas esse acorde, lavanda, café e leite, torna uma fragrância de café extremamente leve. Com a lavanda sempre dominando e facetas de café, sempre no seu nariz, sempre cheirando, aquele toque maravilhoso de café. Não chega a atingir um ambiente gourmand, mas certamente cumpre a proposta. 4.160, Crimes de Paixões Inevitáveis. É um perfume amadeirado com café. Cídricos, madeiras e café. Delicioso. Nono, Restreto Intenso Café. Montalhes. Maravilhosa fragrância. Você se decepcionou com quase nada que tem no Intenso Café da Casa Montalhes, que é bem conhecido. Aqui você vai se esbaldar no café, que tem muito café. Fragança é o lançamento da casa. Aqui um café rico, aromático. Um café mergulhado na baunilha, com leves toques de flores. Delicioso. Oitavo, Aude Café. Mancera. Aqui é café madeiras e flores. Maravilhoso. Desempenho estelar. Sétimo, Sebastiani. Expresso Royale. Aqui já é um café booze. Um café embriagado. No rum e no caramelo. Maravilhoso, gourmand, um dos melhores perfumes da casa. Sexto, Terramia Cartusia. Terramia de Cartusia é como tomar um café dentro de uma cafeteria em Capri. Café, Avelã, baunilha. Leve estoque de flores. Faz desta fragrância, uma das melhores fragrâncias. Com toque de café, cafeteria. Esse toque de café, esse acorde de café com avelã e baunilha. Dá um tom também de cappuccino. Maravilhoso. Quinto, Fallon. Quirozine. Fallon é uma das fragrâncias mais realistas com a nota de café. Lembrando também o maravilhoso barista Legendary. Que é café baunilha delicioso gourmand. Um dos melhores. Uma vibe de licor com esse café, essa baunilha. Delicioso. Senhores, não há palavras que se faça justiça a isso. Perfumaria indie. Só espere 100% em originalidade. Quarto. Exotic. Alquimia. Já falava dessa casa em 2016, 2017, através do blog. E sempre digo, a comunidade tá dormindo pra isso. Uma casa lindíssima, belíssima. Perfumaria indie aqui. Alquimia vai trabalhar com café, tabaco e cupcake. Bom, preciso falar mais nada. Criação celestial. Terceiro, barista Legendary. Barista Legendary é o capuccino. Que você sempre sonhou nas fragrâncias e nunca encontrou. Isso é uma raridade, uma obra de arte. A comunidade tá dormindo pra isso. Segundo, Carpe Café Galagher. Senhores, aqui já parte pra um café mais exótico. Café mirra e bálsamo de abeto. Um café resinoso. Parece que você tá fazendo um café dentro de uma cabana. Na floresta. Isso me recorda na viagem que eu fiz a Campo do Jordão. Então, enigmático, levemente gourmand, ridiculamente lindo, ridiculamente bem feito, maravilhoso. Café bálsamo e com ambarado. Isso não é nota 10, é nota 11. Primeiro. Café Ambré Noir. Sultã Pachatars. Aqui estamos falando de uma fragrância Atar. Sultã Pachatars. É referência em fragrâncias Atar. Pois tem extremo desempenho. Fique-se e projeta muito bem. Não faça vistas grossas a isso. E dê uma chance que você vai se surpreender com a qualidade e o refinamento dessa fragrância. Aqui é o ingrediente de café com cacau, oudi e mel. Extremamente complexo, extremamente profundo. Isso aqui tem toneladas de profundidade. Tá evolução na minha pele. Começa a partir da quarta, quinta hora. Pra ver se demora bastante, bem encorpada. Demora bastante pra evoluir. Café, tabaco, oudi. Pois entra notas mais balsâmicas, mais ambaradas. Como patchouli, ambas cinzentas, fava tonka. Isso é tão profundo. Obra de arte no meu nariz. Levemente nuances, blues e embriagado pelo rum. Mas nada muito embriagado. Cheio de facetas, cheio de profundidade. Essa é a melhor fragrância de café que eu pude cheirar. Esse foi meu top 10 perfumes à base de café. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Um abraço do Bardo. E até o próximo vídeo. Valeu.